Fala galera, aqui é o Boto do Canal, Bota Plane, estamos com mais uma vez o vídeo Planet vs Zombies 3, tá? Esse novo jogo que infelizmente ainda não lançou oficialmente no Brasil, mas tem link de download nada, então você já pode baixar e jogar, não precisa de VPN nem nada, tá? Se você tem dúvidas de como que baixa pelo TapTap, fiz um vídeo, galera, ontem mostrando como que baixa e instala detalhadamente, é muito simples, muito fácil, mas se tiver dúvida, recorre ao vídeo lá, tá? É um jogo aí que está aí na vertical, como não lançou no Brasil oficialmente, está em inglês, quando eu lançar com certeza vem em português, é um jogo aí muito top, muito bacana, muito divertido. Aqui tá piscando a estrelinha aqui, deixa eu ver aqui, dá pra me pegar isso aqui, vamos pegar aí. Tá vendo as cartas ali pra mim evoluir, saiu uma carta nova ali que eu quero ver o que é, hein? Quero ver o que é essa carta aí aqui, ó. Um dragão? Vamos usar esse dragão aqui, ó. Ah, rapaz, vamos upar aqui nossa carta padrão, nossa cartinha aqui que a gente usa muito. Esse cara do soco aqui, ele é muito engraçado, velho. Vamos evoluir ele também aí. Evoluímos. Beleza, beleza. Então vamos aqui pra batalha, deixa eu ver aqui onde que tem... Ó, aqui tem mais aqui pra me pegar, ó. Mais esse cavalinho muito doido aqui, ó. Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa pra me enfrentar aqui, ó. Ó, rapaz, tem zumbi que me enfrentar. Tem uns zumbis que às vezes é muito engraçado, velho. O jogo tá muito divertido mesmo, mesmo que na vertical aí tá da hora. Deixa nos comentários aí se vocês baixaram ou estão jogando aí. E vamos pra partida aqui, ó. Vamos pra partida. Ó, vai começar. Eu vou colocar aqui na velocidade 2, tá? Ó, já tá perto. Já tá na velocidade 2 aqui, né? Porque no começo ele é bem fácil. Ainda tô na etapa aqui que é fácil. Não passei muita coisa. Então tá tranquilo aqui, posso ir rápido. Ó, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar esse bichinho aqui, ó. Porque aqui parece que vai ter voadores, hein? Vai ter voadores. Então é bom colocar esse. Ó, deixa eu colocar outro aqui, ó. Já que tá vindo dois ali, ó. Beleza. Vamos colocar outro vador aqui. Ó, já tô com 15 ali de solzinho, hein? Ó, já tá vindo mais aí. Ó, aí, rapaz. Ó, já tá vindo um loucão ali, ó. Vamos ver com esse dragão aí como que funciona, hein? Vamos ver. Ih, parece que ele atira só quando tá de perto, hein? Parece que ele atira só quando tá de perto. Vamos ver, ó. Não, na hora que ele atirar, o bichinho saiu. O bichinho saiu. Ó, ó, rapaz. Ele atira um fogo aí muito louco, velho. Atira um fogo aí muito louco. Deixa eu colocar mais aqui, ó. Acabou o primeiro estágio. Como eu falei, eu tô nas fases bem fáceis ainda. Vamos deixar esse bicho mais parrudo aí, ó. Tá acertado, hein? Vamos deixar esse aqui mais parrudão também. E vamos lá. Ele voa, velho. Ele tá voando. Que dragão top. Vamos dar isso aqui pra dar um socão nesse bichinho aqui. Caraca, hein? Caraca. Eu vou pôr... Vamos pôr mais aqui, ó. Não, dragão. Vou pôr mais você aqui, ó. Eu quero usar isso aqui no dragão. Vamos ver. Oh, oh. Eu quero... Usei aqui, ó. Aqui, ó. Vou usar o negócio. Olha, ele solta um tanto de fogo, velho. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Vamos colocar mais aqui, ó. Coloca você. Ó, o grandão ali. Ó, o grandão. Vamos pôr mais dragão aqui. Põe mais dragão aí. Põe mais dragão aí. Isso aí. Não deixa ele passar aí, não. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos tocar mais fogão aí. Gacetado. Tem muita coisa acontecendo na tela aqui. E nós estamos indo, ó. Ih, rapaz. Viu? Passamos fácil mesmo na velocidade 2. Da hora. Que dragão top, hein, velho. Eles estão com uma carta aí sensacional esse jogo. Muito da hora. Vamos pra próxima aqui. Ó, que da hora. Você clica nele aqui, ó. Etevo planta dragão. Muito da hora mesmo. Vamos nessa casinha louca aqui, ó. E vamos jogar a partida aqui, hein. Vamos lá. Ó, vai ter uns zumbizinhos bacanas. Vamos embora aqui. E ó, já é uma casa mais aterrorizante, hein. Já, e ó. Já estamos dentro ali, ó. Ih, rapaz. Já tem um zumbi. Aí esse aqui que tem um cara que segura a caveira. Que ele é muito engraçado. Cara não, o zumbi, né. Ele é muito engraçado quando morre, velho. Ele faz um drama que tá doido. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar a atacar esse bichinho aqui. Ataca você aí. Vamos atacar um voador aqui. Um voador não. Que joga a porta aqui, ó. Os caras vêm voador. Vamos atacar você aí. E você aqui. Vamos pôr aqui em tudo, hein. Vamos pôr em todos aqui, ó. Beleza, ó. Já tá vindo um menino muito doido ali, hein. Já tá vindo um menino muito doido ali. Eu quero que eu quero o dragão. Ó, o cara com o cachorro. O cara novo. O zumbi com o cachorro, velho. O zumbi tá com o cachorro, velho. Vai lá. Cospe ele, dragão. Vai lá, planta, dragão. Detona eles. Ó, aquele ali. Eu não conhecia também não, hein. Vai lá, vai lá. Ó, ó. Ó, ele tá vindo correndo, tá vindo correndo, tá vindo correndo. Para ele aí. Ó, e o dragão. Igual que eu vi. O dragão joga em cima e embaixo, né. Então não tem que ser. Eu já coloco ele mais pro meio ali, né. Aqui, ó. Vamos mover ele aqui, ó. Quero mover ele pro meio aqui, ó. E vou deixar ele mais parrodão. Mais parrodão. Deixa eu ver aqui, ó. Coloquei outra carta aqui. Ah, vamos colocar você parrodão também. Beleza, hein. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar você aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar aqui. Ah, vovozinha. Ah, vovozinha tá vindo. Vai morrer, vovozinha. Já era lá. O cara que voa, o cara que voa. Vamos jogar esse aqui no cara que voa. Vai lá. Aí. Vai voar aqui não. Vai voar aqui não. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui que morre aí vai fazer um drama muito doido, velho. Vamos colocar mais um dragão aqui. Vai ficar três dragões ali, ó. Olha lá. Ele morre já. Tô na dancinha ali muito doido, velho. Ele é muito acional, velho. O jogo tá muito da hora. É preciso fazer mais nada que a gente vai ganhar, ó. Já vamos ganhar aqui. Vamos colocar você aqui. Você aqui. Olha esse vovozinha que joga pãozinho. Aí vem um tan de ave, velho. É muito da hora. É muito da hora. Muito da hora. Detonei, 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 detonei. E a gente vai ganhar aqui. Ganhamos muito simples, muito fácil, né. Eles deixam você jogar fácil ali. Você gostar do jogo. Aí depois o negócio fica mais cabuloso ali, hein. Vamos pra próxima batalha aqui. Vamos puxar mais uma batalha. Agora você não vai fazer aquilo a mais não, tá. Você vai ficar pulando de lugar aí não. Vai ficar pulando de lugar aí não. E, ó, esse é safado. Esse ficou pulando de lugar pra lugar ali, ó. Mas você não vai fazer isso não, hein. Ó, já tá vindo aqui em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enche, 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 enche. Agora vai ser fácil. Agora eu tô passando tensão, hein. Vou lá, põe você aqui. É, ó, o molequinho, o molequinho ali, ó. Que fica pulando de lugar. Ó, o molequinho que ficou pulando de lugar. Opa, deitei a porrada aqui. Dei a porrada aqui no aparelho, mas voltou aqui. Vamos lá. Primeiro estágio completado. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar um dragão aqui. Eu não posso colocar mais dragão. Então vamos fortificar você. Vou fortificar você. Vamos colocar você aqui. E vamos colocar esse daqui, ó. Que é esse para ele ali. O zumbizinho, o dragão já bate igual um louco. É, ó. Põe você aqui. Beleza, tão bem, tão bem, galera. Pó vim. Pó vim aí, pó vim aí. Cara, esse dragão é forte demais, véi. Olha o camarada ali que vem voando. Camarada que vem voando. Vamos lá, joga lá, dragão. Joga fogo aí, dragão. Beleza, quero pro dragão aqui, ó. Aí, ó. O outro não tá voando não, mas tá ali. Tá voando não, mas tá ali, ó. Vocês vão passar aqui não. Vocês vão passar aqui não. E, ó. Eu nem vou tacar mais dragão aqui, não. Põe aqui. Vem cá, vem cá. Vamos jogar aí. Joga fogo aí. Ih, não pegou o fogo. O cara tava meio de longe ali. Vamos lá. Aqui a gente vai ganhar. Aqui a gente vai ganhar fácil, né? Aí, beleza. Que é uma hora eu perdi ali de besteira, hein? Cara, muito sensacional, muito sensacional. Vamos continuar aqui. Aí, estão falando os trenzinhos aqui. Tá em inglês. Ele tá mandando eu seguir. Vamos... Ó, o que é isso aqui, hein? Vamos digitar meu nome aqui. Bauta player. Confirmar. Beleza, aqui eu posso escolher minha carinha. Deixa eu ver a carinha que eu gosto de ser aqui, ó. Ahn... Vou colocar desse bichinho aqui, ó. Beleza. Confirma aí, confirma aí. Ó, bota player aqui. Tá em quinto lugar. Ainda não sei como funciona essa paradinha aqui, não, ó. Ó, aqui ó. Vamos dar uma batalha aqui, ó. Vamos dar uma batalha. Simbora, simbora. Ó, deu um erro aqui. Isso aqui provavelmente é porque a gente não tá na Google Play, né? Não lançou pra Google Play e aí fica dando esses erros, né? Talvez a gente não consegue jogar aquele modo ali. Ó, e eu perdi. Eu entrei, eu saí do negócio ali e eu perdi, hein? Ó, já vou cair aqui, ó. A posição. Já fui pra 17. Uma derrota. Eu fui pra 17, hein? Vou tentar entrar de novo aqui pra ver se vai dar outro erro. Ó, tá entrando ali. Bacana essa entrada de cenário ali. Acho muito da hora. Parece que vai dar erro não. Parece que vai dar certo, hein? Beleza. Ainda não sei como que funciona, tá? Tô indo aqui pela primeira vez. Não, e tá vindo um bocado de caminha. Pô, coloquei ali no lugar errado, hein? Coloquei uns bichinhos ali no lugar errado. Beleza. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Muito céu, Mike Tung. Deixa eu colocar velocidade 1 aqui, ó. Só pra mim começar a raciocinar aqui, ó. Porque aqui vem um tanto de uma vez, hein? Ó, que aquelas velhinhas muito loucas ali, velho. Que aquelas velhinhas muito doidas. Ó, elas ficam pulando ali, que eu não entendi muito bem o que elas estão fazendo, hein? Eu não entendi muito bem o que elas estão fazendo. Pô, aqui vem um tanto, hein? Tá vindo um tanto de uma vez. Olha lá, dragão. Não, não, não. Ah, elas jogam o negócio de longe. Elas jogam os trem de longe. Ih, rapaz. Tem um bichinho ali voando ali, ó. Mas eles vão descer ali, minhas frutinhas, minhas plantinhas vão matar eles. Beleza. Já joga o fogo aí, dragão. Joga o fogo aí, dragão. Pô, elas mataram minha plantinha daqui sem encostar nelas. Caraca, veio zumbi demais, velho. Vocês vão colocar aqui, ó. Pra proteger minha área aqui pro dragão jogar fogo nos que vêm aqui, ó. Enchei, enchei solzinho, enchei. Ó, vou colocar mais um você aqui. Beleza. Vou colocar... Enchei, 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 enchei. Você aqui. Beleza, beleza, beleza. Daqui a pouco nosso dragãozinho vai começar a cuspir fogo no cara que tá quase chegando ali, ó. Coloca você aqui. Ó, estejum vai acabar naquele zumbi ali, ó. Vai logo, vai logo, vai. Vocês vão dar conta, vocês vão dar conta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ih, rapaz, vai... Ainda conseguiu matar aquela plantinha ali, hein. Estejum aqui completado, tá? Beleza. Acabou? É só um stage só? Acho que é só um, hein. Ganhei ponto pra dedéu, hein. Vamos de novo aqui, ó. Stage 2. Stage 2 aqui, ó. Eu quero mover você pra cá. Quero mover você pra cá, né. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Vou colocar um outro dragão aqui. Aí esse dragão aqui, esse dragão vai ficar parrodão. Esse aqui também. Beleza. E vamos embora. Vamos embora, hein. Vamos embora. Começou, começou, começou. Tá vindo a galera. Tá vindo a galera aqui. Tá vindo a rinca. Tá vindo a rinca. Eles tão querendo cuspir no volta. Mas vai conseguir não. Vamos colocar mais um aqui, ó. Cuspir voador. Beleza, beleza. Vamos colocar mais um aqui pra proteger. Vamos ver que meu dragão vai cuspir muito nesses, hein. Ó, caraca. Esse dragão é top demais, velho. Isso é muito top. Os voadores ali, ó. Os voadores ali, ó. É bom que a gente vê se o dragão vai pegar os voadores assim melhor. Pegou, pegou. Vamos colocar mais um dragão aqui. Beleza, beleza. Vocês não vão passar, não. Vocês não vão passar, não. Ih, rapaz. Eu tenho a plantinha ali pra jogar ali embaixo. Eu penso cuspir muito. Mas eles tão matando exerrantes. Eles tão matando exerrantes, ó. Fazer uma fileira de dragão aqui, ó. Vem cá, povinho, 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 povinho. Vem, 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 vem. Ih, esse aqui tá no papo. Esse aqui tá no papo, velho. Coloca o dragão aqui, ó. Eu tô querendo usar essa folhinha aqui, ó. Mas o dragão nem chega perto aí pra gente. Ó. Joga aí. Aí, rapaz. Ó, tem um voador passando ali, ó. Mas vai morrer. Vai morrer. Ó, mais aí, mais aí. Posso pegar, posso pegar o dragão. Ah, não pegou em muitos ali, não. Ele não pegou. Vou colocar o tolo. Ó, coloquei aqui errado. Coloca... Ahn... Você aqui. Em cima aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Tá vindo a galera ali, tá vindo a galera. Então vem, então vem, então vem. Tem um ali que tentar, tentou passar pelo dragão. Mas ele não vai conseguir, não. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui é forte também. Vai lá, povinho, povinho. Ó, dragão. Coloca os peitos, dragão. Beleza. Os bichinhos estão querendo passar. Vem, não jogando pompo, os pompo. Os pompo, você vai passar aqui não, pompo. Vou passar aqui não, pompo. Olha lá, os pombinhos tentam passar. Ih, rapaz, essa defesa aqui é forte, hein. Acabou, 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 acabou. Aê, rapaz, ganhamos. Maravilha. Vamos ver se a gente vai subir colocação aqui, hein. E, ó, ganhamos 17 mil pontos, hein. Beleza. Coletar as três esterolas aqui. Ó, subi pra 11, né. Tinha, tava no quinto, caiu pra 17, subi pra 11, hein. Maravilha, tá. Por enquanto, a gente ia ficar nesta forma aí mesmo. Nosso dragãozinho aqui é topzera demais. Melhor carta aí pra mim no momento. Sensacional demais. Se você gostou do jogo, galera, já deixe seu like, lembra aí que link de download na descrição. Já fiz um vídeo aí ontem mostrando como que basta instalar caso você não consiga, mas é muito simples e fácil, tá. Muito obrigado. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo.